Você sabia? Jesus Cristo viveu no período de 4 a C a 33 dc. Jesus Cristo é centro da fé cristã e é reverenciado como filho de Deus e salvador da humanidade. Seu ministério durou cerca de 3 anos, durante os quais ele ensinou princípios de amor, perdão e redenção, e realizou muitos milagres. Cura de doenças, Jesus é acreditado com a cura de numerosas pessoas ao longo de seu ministério, incluindo cegos, coxos, leprosos e até mesmo a ressurreição de Lázaro. Multiplicação de alimentos, um dos milagres mais conhecidos de Jesus é a multiplicação dos pães e peixes, onde ele alimentou uma multidão com apenas alguns pães e peixes. Fracassos Prisão e crucificação A vida de Jesus terminou de forma trágica com sua prisão, julgamento e crucificação pelas autoridades romanas. Muitos seguidores ficaram desiludidos com sua morte, o que pode ser considerado um fracasso temporário em sua missão terrena. Aceitação limitada durante a vida A vida de Jesus Cristo é a cerne da fé cristã, o que pode ser considerado um conflito com as autoridades religiosas judaicas de sua época devido às suas declarações messiânicas e suas críticas às práticas religiosas vigentes. Morte e ressurreição A crucificação de Jesus e sua subseqüente ressurreição são eventos altamente controversos e centrais na fé cristã. Para os cristãos, a ressurreição de Jesus é vista como uma prova de sua divindade e poder redentor. A vida de Jesus Cristo é a cerne da fé cristã e continua a influenciar milhões de pessoas em todo o mundo. Sua mensagem de amor, perdão e salvação é considerada um legado duradouro que transcende culturas e épocas. Seus ensinamentos, milagres e sacrifícios são fundamentais para a crença cristã na redenção da humanidade. Gostou? Curta, se inscreva e compartilha! Legenda Adriana Zanotto